Um suspeito foi morto durante um assalto aqui em Curitiba. Bom, esse caso aconteceu na Avenida Silva Jardim, na esquina com a Buenos Aires, mas olha, um trecho absolutamente movimentado no trânsito aqui em Curitiba. Deixa eu conversar com a Thaís Santana, Silva Jardim, hein, que desce em direção à roda ferroviária da capital, aquela loucura toda na Buenos Aires, bem pertinho ali, por exemplo, do estado do Atlético. Minha amiga Thaís Santana, um ótimo dia pra você. O que é que aconteceu ali? Foi uma tentativa de assalto, o que é que o bandido queria? Seja bem-vinda nessa sexta-feira. Bom dia, sextou, né, Riva? Bom dia pra você, pra todos que acompanham o Paraná no Ar. Pois é, esse rapaz aí foi parado, estava no semáforo, né, e aí do lado para um motociclista, o suspeito, né, que dá voz de assalto ali, armado, inclusive, com arma em punho, anuncia o assalto. Só que aí o cara que estava dentro do veículo, que seria a vítima, também tinha uma arma. O que o suspeito queria era o Rolex, o relógio que ele tinha no pulso ali. Quando ele deu a voz de assalto, imediatamente o motorista, que também tinha uma arma no carro, sacou a arma e defetou pelo menos cinco disparos contra o criminoso que morreu no local. Este criminoso, depois foi levantado a ficha dele e identificou que ele tinha um mandado de prisão em aberto já. Ele já era conhecido da polícia e já tinha praticado outros crimes. Morreu no local. O motorista de vítima também teve que se explicar na polícia pra saber se a arma, a polícia queria saber se a arma estava legalizada ou não. Ele reagiu, acabou conseguindo se defender e com o vidro fechado e tudo, de dentro do carro ele efetuou os disparos e acabou matando o assaltante. Viu, Riva? Foram oito tiros que acabaram sendo disparados. Ali na hora, a informação que se tem é que ele estava com a esposa também no carro, a esposa é que estava dirigindo. Esse homem, esse empresário, ele faz parte, ele tem aquela autorização pra ser caçador e também participar de um clube de tiros. Hoje, a legislação permite que a arma que a pessoa vai usar no clube de tiros, ela não precisa mais ser levada descarregada lá atrás, como era antigamente. Ela pode ser levada carregada na frente. Mas só pode acontecer isso se ele estiver em direção ao centro de tiros. Se estiver se deslocando pra lá pra fazer um treinamento, por exemplo. Isso vai ser questionado, a polícia vai aparecer, mas sempre aquela história. Existe um crime menor. O crime menor, ele pode ser dispensado nessa hora, porque a pessoa está defendendo a própria vida, está defendendo o próprio patrimônio. Nem a janela sequer foi aberta. Dali mesmo, de dentro do carro, ele disparou os oito tiros. Você vê que é uma pessoa que sabe dos tiros, um bem pertinho do outro, acabou matando esse bandido. O bandido já era procurado, tinha passagem, estava com uma moto piseira, vinha do estado de São Paulo, porque a gente sabe que essa quadrilha que rouba Rolex vem exatamente de lá pra atormentar a vida dos curitibanos aqui. Uma série de coisas vai passar a ter questionamento nessa história, mas certo é que é uma reação de um cidadão que, naquele momento, viu a sua própria vida em risco, dele e da esposa, acabou reagindo e matando um ladrão bem no trânsito, no centro de Curitiba, ali na Silva Jardim. Sempre há essa investigação. Mas, quando há crimes maiores, os crimes menores podem ser absorvidos. Aí eu estou falando o quê? Da condição dessa arma estar lá dentro e da reação dele. Muito provavelmente isso seja absorvido e seja considerado. Essa situação aí, nada mais do que legítima defesa. Seis horas e cinco minutos.